Música Recordando o trabalho pioneiro Que abriu na mata fechada A gaúcha de outrora chamada E no bom de teu povo primeiro Na terra que hoje se planta Olhemos o nosso futuro Na cidade o progresso levanta Conservando o ar sempre puro São Miguel do Iguaçu do retrata A grandeza da estrela do sul Retumbante um canto idolatra Nova estrela neste céu azul Município Florão Brasileiro Ante todos não há igualdade